Música Bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vim aqui no Epcot mostrar pra vocês o festival Flower and Garden Que está acontecendo e é lindíssimo Tá vendo esse papeta aqui atrás de mim? É todo feito de plantas Pois é, acreditem Assim como esse, tem vários outros que eu vou mostrar pra vocês A partir de agora, aqui nesse vídeo E mais outras coisas muito legais Que eles implantaram aqui no parque pra esse festival Então se você gosta desse tipo de vídeo Vem comigo! E ó, fica uma dica pra vocês Quando derem o sachêzinho aqui de plantinha pra vocês plantarem Peguem e levem pra casa Porque é só colocar num vasinho com um pouquinho de água e terra E ela cresce mesmo Ela florece Nós já levamos alguns anos anteriores a esse E realmente funciona Agora esse daqui, citro, gente Um cheirinho Hum, que delícia Que delícia Vale a pena passear por esses jardins E as fotos daqui, ó Ficam lindíssimas Gente, olha isso daqui Essa aqui, essa flor aqui É chamada Soft Plumeria É... Plumeria... Como é que chama? Macia Tem um cheiro muito bom Tem tipo, cheiro de perfume de mulher Muito bom E bem aqui atrás Atrás disso daqui Tem uma planta chamada Rose Rose Queen Elizabeth Então deve ter, sei lá Eu supondo Tô supondo que tem o cheiro da Queen Elizabeth Não sei É muito interessante Eles fizeram os jardins de fragrâncias Então ele é totalmente sensitivo Você pode chegar aqui Se aproximar de qualquer uma dessas flores E realmente você vai sentir o cheiro Olha Nossa Muito bom Esse daqui é French Lavander É, French Lavander Não dá pra sentir o cheiro? Muito bom Dá porque eu já consigo sentir Não precisa nem se aproximar, né? E aqui tem as plantinhas de verdade Então, por exemplo Essa daqui é Lavanda Fenomenal Essa daqui é Menta Que é a Hortelã, né? A nossa Hortelã Tem cada uma mais bonitinha E mais cheirosa que a outra Essa daqui, ó Campos de Menta Que cheirosa Não precisa nem chegar muito perto E fora isso Que é essa beleza, gente Eles muito bem cuidados Tudo é muito Muito cuidadosamente pensado Eles fizeram imagens Olha, do Mickey De flores É um conjunto Uma obra de arte De flores mesmo Então, ó Cada uma dessas plantinhas Tem seu cheirinho Você pode chegar aqui E de vez em quando Ali naquela barraquinha Que tá fechada ali Eles dão umas sementes Pra você plantar Em casa Essa floral É muito cheirosa, né? Pois é Floral Floral Essa daqui é Cítrica Finalizando aqui O último pavilhão Do Epcot O do México Onde nós estávamos Temos o Zé Carioca E sua turma Personagem super conhecido No Brasil Zé Carioca Tem uma atração Inclusive Que faz uma homenagem A ele Lá dentro Daquelas pirâmides Americanas Americanas E vamos finalizando Aqui o Festival Flower and Garden E tem barquinhas Que vendem Inclusive, claro Plantas Já que estamos falando Do Festival Flower and Garden Por que não vender As plantinhas Aqui Olha que linda Esse vasinho aqui Em forma de cogumelo Que lindo Pra pendurar Cada um mais bonitinho Que o outro Pessoal comprando ali Tudo pra enfeitar jardins Festival Market Que tinha o nome Do lugar Aqui dentro Dessa atração Tem vários artesãos Fazendo Peças Pintadas A mão Na hora Muita caveira mexicana Muito sombreiro E por mais que estejamos De dia Pleno sol lá fora Que é uma casa de tequila E apesar de estarmos Com muito sol lá fora Essa área aqui Ela é toda coberta É um pavilhão Completamente coberto Eita O pavilhão Completamente coberto Que dá essa sensação De estar de noite O tempo inteiro Bem do pavilhão Do México Ao lado da atração Grand Fiesta Tour Tropical Rainforest Abriram essa parte Daqui Pra que pudessem Expor as plantas Olha essa orquídea Que legal É Tá caindo uma Bruma de água Bem fininha Olha que lindas Bromélias Tem umas coisas Bem diferentes Plantas havaianas Vários tipos De bromélias Várias cores O pavilhão da Noruega Lindíssimo Com Frozen Bem aqui na entrada Fazendo as boas-vindas E aqui tem uma atração Também lindíssima Da própria Frozen Um café E tudo aqui é bem Pra você lembrar Mesmo os fjords Noruegueses Tem uma loja de perfume Que é maravilhosa Super recomendo Que vocês visitem Essa loja Que é uma perfumaria Norueguesa Fabulosa Assim é que estão Esses pandas Aqui na China Estão lindos Esses pandinhas Comendo um brotinho De bambu Fofíssimos E aqui tem sempre Essa decoração verde Característica da China Mas na época Do Flower and Gardens Aumentam Fazem o jardim Fica mais florido Mais bonito E a decoração Fica característica De Totalmente característica De primavera Olha esses jardins chinês Segunda tradição Chinesa Esse é o ano do coelho Eles fizeram um coelho De topiaria aqui Com alguns frutos Sementes Flores Tem um galo também Esse daqui são Os anos Chineses De acordo com O calendário chinês Então um ano é do galo Outro ano é do cachorro E eles construíram Cada um desses animais Do rato Do cavalo Da cobra Cada um desses animais É Todos os anos Ó 2025 vai ser o ano Da cobra também 2024 vai ser Qual? Ah tem que procurar Então cada um construído É Entre as atrações Que tem aqui no Festival Flower and Garden Tem os showzinhos Que eles ficam apresentando Tanto show de música Quanto esses shows de arte Assim no meio das práticas Estamos aqui agora Na Itália No pavilhão da Itália E ali tem um Um moço fazendo Umas brincadeiras Ali com o menino Chamam o menino Para ajudar E aí eles Ficam fazendo Showzinho Assim para entreter O pessoal Aqui legal né Olha que arquitetura Aqui nessa área É belíssima Tem umas pizzarias Ótimas Umas massas Fabulosas Tudo de bom Showzinhos Que eu falei para vocês Que tem aqui Nesses festivais Que são muito legais Esse daqui É o pavilhão Da Alemanha Da Alemanha Da Alemanha Da Alemanha E a princesa Tiara Ou Tiana Dependendo da língua Que você esteja falando É a estrela Do filme da Disney Que está Inspirando Uma nova atração No Magic Kingdom Estamos aqui Na parte da Ásia China Japão Coreias E eles colocaram Aqui também Fizeram a parte Da exposição Do Flower and Garden Com bonsais Com bonsais Vários São mini árvores Os bonsais Que lindos Está bem bonitinho Esse jardim aqui Japonês Bonitinho Bonitinho Vai enchendo aqui De água Quando esses canos Caem Os bambus Canos de bambu Enchem o suficiente Que aí cai a água E toca Tanto a rosa dos ventos Quanto o tambor Que tem aqui embaixo Formando um som Cada um deles tem um som Lá todo tem mais Aqui também É interessante Um jogo de paciência E calma Para você ficar olhando E admirando Apreciando o som A água Mas o dia está muito quente Para ficar parada aqui Então Bora passear Olha os Muppets aí Eu era super fã Dos Muppets Quando era criança Estou vendo a Pig E o Como era o nome Desse bicho? É o Muppet É o Muppet Baby Não lembro dele Mas é essa daí E olha aí É a Minnie Mouse Na região aqui Quase no pavilhão Chegando na França A Torre Eito Ali atrás E a Minnie Tirando foto Com o pessoal E ela autografa Tirar fotos E o parque hoje Está muito agradável Apesar de vocês estarem Vendo assim Parece que está muito cheio Mas não está Tão cheio Quanto um sábado e um domingo Por exemplo Até porque as férias americanas Ainda não começaram Em todos os estados Então está bem tranquilo E olha aí Vários meios de locomoção Para vocês Já mostrei o trenzinho Lá embaixo tem o barco Que liga os hotéis também Da Disney Os parques E lá em cima O teleférico Que agora está parado Mas é um Outro meio de locomoção Também Entre os parques E os hotéis Disney De graça Não paga nada Se você quiser só fazer O passeio de barco Ou só o passeio de trem Ou só o passeio de gôndola Desses teleféricos Pode fazer Sem pagar um centavo Na região da França Encontramos Os personagens Da Bela e a Fera O Lumiera Aqui Tão famoso Vamos achar A Bela e a Fera Que está ali atrás Os jardins Imitando os jardins De Tullier Franceses Olha aí A decoração Muito bacana Da Disney Os jardineiros Estão de parabéns E logo aqui Fica a entrada Da atração Ratatouille Estamos no pavilhão Da Inglaterra E eles fizeram O jardim Do Shakespeare Com Esse daqui É Hamlet Tem vários Eles estão homenageando Os artistas Daquela região Da Europa Tem até as cabines Telefônicas ali Londrinas Funciona? Funciona? Funciona Ali tem os números Da Disney Ah, legal Olha aí Shakespeare Garden Oferece plantas exóticas Que bonito Recheado de símbolos E metáforas Que é o que está escrito ali E essa região É muito bonita E é aqui Que é possível encontrar A Mary Poppins A personagem do filme Para tirar foto Olha ela Tirando foto Com o pessoal É só aguardar na fila E ela autografa E tira foto Olha como Como essa área aqui É patrocinada Por essa marca De chá Twins Olha que lindo Eles fizeram Colocaram plantas Numa xícara gigante Nesses jardins Ali tem outro também Aqui tem mais uma Chá de jasmim E aí mostra a planta Interessante Eles são bem criativos Tem outros aqui também Esse daqui é o chá De baunilha fresca Chá preto Com o sabor De baunilha fresca E a planta Da onde eles tiram E ali é a casa de chá E eles fazem tour Por esse jardim aqui E no final Tem a degustação de chás Interessante, né? Essa é uma área Que quase não muito visitada Do parque Está bem vazia E que vale a pena Vocês conhecerem Quando vierem aqui O filme do Peter Pan Se passa Se passa Em Londres Encontramos a Wendy Aqui E lá atrás Olha, além de ter Uma Um elefante aqui Muito fofinho De topiaria Topiária Não sei Tem também Um palco Um coreto Lá com Uma banda Uma performance Como se fosse Beatles Uma coisa bem londrina Olha que lindo Esses jardins aqui Da Disney Tudo isso aqui É lindo, né? E até o negócio de cartas É bem característico De Londres Nossa, a área aqui Simplesmente linda Isso daqui É uma loja De chá Chás Twin T É uma marca De chá Bem famosa Mas olha essa casinha Olha a arquitetura dela Não é muito branca de neve E logo aqui ao lado Olha Tem essa outra loja aqui Que também vende Artefatos Para servir chás Nunca entrei Mas vou entrar hoje Tem uma loja De brinquedos Ali ao fundo E essa rua aqui Ele é muito 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 Assim Cara de Filmes Passados na Alemanha Na área da Bavária Lindo Adorável A turma do ursinho Poo O leitão O tigrão E logo aqui na frente Eu não lembro do nome do coelho Mas é o coelho E o ursinho Poo Coelho segurando mais estruturas De cenoura E o Poo O capitão O capitão O gancho O Peter Pan E aqui do outro lado Tem o crocodilo Aquele que engoliu o relógio E fica fazendo tic-tac Tic-tac Que lindos, né? O festival Flowering Garden Tem essas estações aqui De comidinhas também deliciosas Olha que legal Deram um nome bem diferente The Honey Bistro Que é um trocadilho com bistrô, né? O bistrô do mel E olha o que tem de gostoso aí Vou passar devagarinho Pra vocês irem vendo o menu Tem frango com waffle Tem flatbread Que é tipo uma pizza Tem doces também Bebidas Com álcool E sem álcool E ao longo do parque Tem várias estações dessa daqui Com diferentes menus Pra experimentar E olha que linda está essa área aqui Apertinho daquela pirâmide Que é ali que fica Uma das atrações mais legais também O Soaring Que é um simulador de voo De asa deltas Essa parte está lindíssima Olha o patinho Pra enfeitar o lago E não é só aquela fonte ali não Tem uma fonte de águas dançantes Ali atrás daquela Vou mostrar pra vocês Daqui talvez eu já consiga pegar Os jatos d'água dançando Olha lá eles De tempos em tempos Eles são acionados E as fontes dançam Tcharam Os anfitriões do parque Mickey, Minnie e Pluto Olha que lindos Cada um desses daí Tá mais bonito que o outro Difícil escolher o mais bonito Que bonita Fizeram o Mickey de flores E é bem aqui nessa parte Que passa o monorail Aquele trenzinho Que interliga os hotéis Os parques Nesse momento não tem nenhum passando Mas Tá tudo florido Pra eu mostrar pra vocês Que lindo Achou alface Olha aí Deixa eu ver Letiz Se inscreva no canal